Tá, Lee Lee, Lee, Su, Jong A gente viu o teaser dessa música E tava bem legal, cara Chegaram os mimos da playlist de hoje Só eu gostei, gente Ó, ela tem covinha Bom dia ao caralho, Thor Bom dia ao caralho, Noh Que música boa E tem mais, hein Mais coisa boa Gostei, gostei da música, né Sim, só você, só eu Para de palhaçada, gente Para imediatamente Muito, muito, muito legal Muito bom, mano O microfone dela é muito bonito Isso tá? Su-jong-je It's not that much This is my way Essa é a minha forma. Música Achei bem bom Bem bom de alma Pra quem não sabe Ela era a Babysoul Membro do Porra A M O feat dela Com a Nossa Senhora E um B No primeiro álbum dela O álbum de The Beauty Pós Izone É muito bom Eu gosto Eu gosto bastante Não sabia que ela era a Babysoul Cara Porra Muito pica Muito pica Muito forte Eu gostei pra caralho Foda-se Não Eu gostei pra caralho Eu to forte Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei